A CIDADE NO BRASIL 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 Você usa esse palco? Você gosta de comer? Eu gosto de comer. E você gosta de comer? Sim. Não. Eu sou eu. Você fala como? Eu sou eu. Você gosta de comer? Você gosta de comer? Que quer dizer? Um dia a semana. Quero? Um dia a dia. Olá. Você está comidas? Sim. Você está comidas? Comidas?